Que Ele nos direcione nesse momento para que não seja mais eu, mas sim a sua presença, para que seja Ele nesse altar e eu creio que Deus quando traz uma filha, quando Ele traz uma serva no altar é porque Ele quer falar, às vezes com uma, com duas ou com todas, isso não importa, mas Ele quer falar, que a gente possa estar sensível a ouvi-Lo, que a gente possa estar sensível ao Seu Espírito, a minha oração é que, desde quando eu recebi esse convite, é que Ele me desse uma palavra que falasse a mim, que Ele desse uma palavra em que eu pudesse ouvir e eu pudesse me identificar e eu pudesse chorar com Ele, para que depois Ele viesse aqui e entregasse para vocês e eu creio que foi isso que Ele fez na minha vida, eu sei que Ele está fazendo na vida de muitas mulheres aqui hoje, porque a sua palavra ela não volta vazia, seja o que for dito, que já foi dito, eu creio que vocês estão recebendo e a palavra de Deus, ela vai fluir pelo Seu Espírito, a minha vinda aqui não é a mais importante, Ele poderia usar qualquer uma de vocês, qualquer uma de nós, a preciosidade aqui são vocês, a preciosa, quem Ele trouxe aqui para ouvir, quem Ele quer usar, quem Ele quer que esteja presente são vocês, eu só sou um instrumento e poderia ser qualquer uma das suas filhas, amém? E eu vou falar de Lídia, ia falar de Maria, como a Mari falou aqui, mas Deus me direcionou a Lídia e eu fiquei um bom tempo orando, você era Lídia ou Maria, Lídia ou Maria, mas Deus é tão bom, Ele vai conectando tudo, Ana fez introdução, você falou de Maria, eu falo de Lídia, perfeito, né? E eu escolhi falar com vocês hoje sobre essa mulher empoderada, que viveu uma vida de propósito, que viveu uma vida linda, só um minuto que fugiu aqui, uma mulher em que muitas de nós vamos nos identificar, assim a gente vai poder caminhar pela história dela, pelo que ela viveu, quem sabe se identificar com o que é, que essa mulher viveu em Cristo, como foi a vida dela, como foi a sua caminhada, assim como nós nos identificamos aqui com a nossa irmã que falou, talvez essa palavra faça você entender o quanto você tem a valor, ainda mais, por isso que eu disse que a introdução foi perfeita, porque essa introdução ela já nos trouxe o nosso valor, quem nós somos em Cristo, o que Ele quer para nós, e eu creio que essa palavra de Lídia, ela vai fazer isso, ela vai nos trazer o nosso valor, pois nós somos a imagem, a semelhança de Cristo, não somos? A imagem dEle não é isso que Ele fala? E o que é isso? Nós somos mais do que fazer, nós somos o ser, aquele que Ele criou. Salmo 139 fala que a palavra que nem chegou aos nossos lábios, o Senhor já o conhece. Irmãs, às vezes nós temos ficado cega para as coisas que têm nos acontecido em nossa vida, às vezes a gente não enxerga o bem que o Senhor tem nos feito, às vezes tudo que a gente faz é buscar respostas, respostas, respostas e não a encontramos. Às vezes nós achamos que Deus só fala quando Ele fala de prontidão, quando Ele fala de imediato, a gente pouco escuta o espera, é sim ou não, é sim ou não. Nós temos essa mania de falar que Deus é sim, sim ou não, só que Ele também fala e espera. Ele também fala e espera. E às vezes é a hora de a gente esperar para ouvir o que Ele tem para falar. Só que nós não, nós queremos de prontidão, a gente quer conhecer, a gente quer saber, a gente quer que Ele fale logo, a gente quer entender qual o propósito, mas como o Salmo 139 fala, Ele conhece ainda que as palavras ainda não tenham chegado a nossa boca, ainda assim Ele já as conhece. Ainda que você não tenha falado nada para Ele hoje, Ele sabe porque você está aqui, Ele sabe do que você precisa, porque Ele conhece, Ele te criou, Ele nos criou. E é nisso que devemos crer, nesse Deus lindo que te trouxe aqui, para você sair mais empoderada, ainda mais do que você é, mais empoderada pelo Espírito Santo. E hoje nós vamos falar de Lídia, essa mulher de fé empoderada. Ela vai falar em poucos versículos de Atos. Ela aparece em Atos capítulo 16, no verso 13 e 15. Quem já ouviu falar dessa mulher incrível, de Lídia? Lídia era uma mulher à frente do seu tempo, uma mulher empreendedora, guerreira, generosa, que teve um papel muito importante na igreja primitiva. Lídia aparece em poucos versículos de Atos, mas a sua história ficou marcada e ela tem grandes exemplos a ser seguido. A sua palavra, ela nos traz muitos ensinamentos. Vamos ler a Bíblia, quem trouxe a sua Bíblia pode abrir em Atos capítulo 16, versos 13 a 15. Atos capítulo 16, versos 13 a 15. No sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio. Isso quem está falando é Paulo, irmãs. Onde esperávamos encontrar um lugar de oração, sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres que se haviam reunidos ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura, da cidade de Atira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os da sua casa, ela nos convidou, dizendo, se os senhores me considerarem uma crente no Senhor, venha ficar em minha casa. E ela nos convenceu. Nesse texto, apenas nesses três versículos podemos tirar tanta sabedoria, tanto discernimento, tanto comprometimento que essa mulher teve e a gente pode ter para a nossa vida. E eu queria pontuar algum deles. Porque eu creio que vai ser bênção na minha vida, na bênção na sua vida. E é o primeiro ponto que eu queria trazer dessa vida dessa mulher. Dessa mulher empoderada, dessa mulher que teve uma vida de obediência, uma mulher que resolveu viver uma vida de propósito. Ela não olhou para o lado, ela simplesmente olhava para Cristo. E o primeiro ponto que eu trago a vocês é Lídia, uma mulher que buscava a Deus. Nós já sabemos que Lídia era bem sucedida, seus negócios iam bem. Ela era uma vendedora de púrpura, uma espécie de tinta que tigia tecidos. Naquela época, não era normal, não era usual você usar tecidos de cor. Púrpura é como se fosse um vinho bem forte. Era uma mistura de azul com laranja e dava aquele vinho forte. E essa tinta, ela não era usar, esse tom para os tecidos, ela não era usado. Era só usado pelas pessoas nobres, porque era caro. E Lídia era essa mulher, essa empreendedora que trouxe isso para aquela época e ela vendia, ela empreendia. Então ela era muito bem sucedida. A Bíblia nos fala sobre isso, que ela era uma empresária de sucesso. Ela prosperou no seu ramo. E aí já nesse primeiro ponto eu me perguntei o que essa mulher precisava mais? Tão bem sucedida, já tinha tudo à frente do seu tempo, moderna para aquela época. O que ela precisava de mais? Ela precisava de Deus. Ela precisava estar perto de Deus, ela precisava da presença de Deus. E é isso que essa palavra nos fala. Como eu tenho buscado a Deus? Eu me perguntei quando eu estava lendo sobre Lídia, como eu tenho buscado a Ele? Como tem sido o meu tempo com Ele? Como você tem buscado? Ou será que nós já estamos satisfeitas com tudo que Ele faz? Com tudo que Ele nos deu? Você já está satisfeito com o emprego bom que você tem? Você já está satisfeito com a vida que você tem? Com seus filhos sadios? Está satisfeito com tudo isso? E não precisa mais? Será que não precisamos buscar Deus enquanto tudo está maravilhoso? Será que a gente precisa passar por uma luta grande para a gente buscar Deus? Não é o que Lídia nos fala, não é o que a palavra de Deus nos fala. Essa mulher ela buscou. Nós vimos aqui que Lídia era bem sucedida, mas ela sabia que ela não estava completa. Pois em nós, o ser humano, se a gente pudesse delinear o corpo do ser humano, fazer um desenho, a gente podia fazer com um buraco. Nós viemos com um buraco e esse buraco só pode ser preenchido por Deus. Por mais que tudo esteja bom, por mais que a sua vida esteja uma maravilha, por mais que você seja bem sucedida, por mais que você tenha isso, que você tenha aquilo, há um buraco em nós e esse buraco só pode ser preenchido com Deus. E Lídia sabia disso. Lídia sabia disso o tanto que ela estava ali, ela estava buscando. No versículo 13 diz que era um dia de sábado, quando Paulo procurava um lugar de oração e encontrou aquelas mulheres reunidas ali. Aí eu pensei, Lídia era ocupada, Lídia era bem sucedida, uma mulher de negócios, tinha sua família, provavelmente uma vida corrida como a minha, como a sua. Será que sábado ela não devia estar resolvendo seus problemas pessoais? Será que sábado não era o dia de ir no shopping, passear? Será que sábado não era o dia de fazer compras? Ou até mesmo estar viajando? Ela era bem sucedida, ela poderia. Ela trabalhou a semana inteira, ela trabalhou de segunda a sexta, por que não ela passear no sábado? Por que ela não estava lá? Mas ela não, ela estava ali reunida com mulheres. E quem sabe, a palavra não diz, mas quem sabe ela não estava ali cuidando daquelas mulheres. Lídia estava reunida com algumas mulheres ali na beira do rio, orando. E eu creio que ela possa, do jeito que ela era empoderada, ela poderia estar ali intercedendo por elas, cuidando delas. Mas irmãs, sabe o que me chama a atenção nessa atitude de Lídia? Nesse empoderamento que é a vida dela, a mulher consagrada que ela era. Mil e uma funções nós temos, ela também tinha, mas ela sabia priorizar o mais importante. Ela sabia o que era importante na vida dela. E será que nós temos priorizado o que é mais importante na nossa vida? Ou todos os sábados, ou todos os momentos que a gente tem de vir para a igreja, de momentos que a gente precisa estar na casa do Senhor, e a gente é visto como um tempo a mais? Lídia não viu isso. Ela estava ali como se fosse um dia de culto, como se fosse uma célula, como se fosse uma consagração. Ela estava ali com aquelas mulheres sentadas ao ar livre, buscando ao Senhor. E eu me perguntei, e eu te pergunto, como nós temos tido essa comunhão com o nosso Senhor na nossa vida corrida? Será que a nossa vida é diferente da dela? Será que a gente também tem ocupações? Será que a gente não tem tempo? O que a gente tem feito da nossa vida? Mas será que assim como ela, nós temos procurado ter comunhão com o Senhor? Salmo 27, 4 diz assim, Uma coisa pedi ao Senhor, e eu que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no templo. Apesar desse salmo ter sido escrito num tempo muito diferente de Lídia, eu penso que se tem um salmo, se tem uma palavra que norteia a vida dessa mulher, seria esse. Que uma coisa eu te peço, Senhor, que todos os dias eu possa estar na sua presença. Eu vejo Lídia pedindo isso. Será que é o que a gente tem pedido? Ou tem que passar uma tempestade, que nem na casa da nossa irmã, para a gente aclamar ao Senhor? Lídia não precisou sofrer, ela não precisou passar, ela tinha uma vida boa, mas ela estava ali, pedindo ao Senhor, clamando ao Senhor, ela estava ali todos os dias, o que ela queria era buscar a Deus. O que nós temos feito com a nossa vida? O que nós temos feito no nosso dia a dia? Nós temos buscado ao Senhor? Aquele dia que você acorda muito alegre, aquele dia que você acorda muito feliz, você busca o Senhor? Ou só que no dia que você recebe aquele exame que te deixou uma dúvida? Ou só naquele dia que não aconteceu aquilo que você queria? Ou só naquele dia que as coisas não estão bem, que seu marido está chateado, agora é hora de botar o joelho no chão e orar? Precisamos buscar o Senhor todos os dias da nossa vida, uma coisa eu te peço Senhor, que eu tenha a sua presença todos os dias, é isso que esse salmo fala, e essa é a marca de uma mulher empoderada pelo Espírito Santo, ela não deixa Deus para quando der tempo. Agora que sobrou um tempinho, eu vou ler um pouco a Bíblia, aliás, sobrou um tempinho, esqueceu para lá, agora eu vou ler, bom, hoje ninguém me chamou para sair, eu vou dar um pulo lá no culto das mulheres, seis horas da tarde, vou dar um pulinho lá, porque hoje ninguém me chamou para ir no shopping, ninguém me chamou para fazer alguma coisa diferente, como nós temos colocado a prioridade do nosso Deus, como nós temos colocado a nossa vida. quem sabe, eu não recebi de Deus um propósito e que eu não estou sabendo como usar, o que eu vejo em Lídia, o que eu vejo em muitas mulheres, é que elas pegam a sua vida e elas encontram um propósito e elas seguem esse Deus. o que nós vimos aqui hoje, antes da minha palavra, é uma pessoa que viu em Deus um propósito e ela passou pelas circunstâncias e ela viveu um propósito, só que o propósito não é só para ela, a Bíblia em nenhum momento fala que a gente tem que viver para a gente, é viver para o outro e esse propósito foi para o outro e não é lindo ver o que ela vem fazendo? Não é lindo ver essa mulher empoderada? e o que nós temos feito com o propósito que Deus tem colocado em nossa vida? vamos aprender isso hoje, mulheres, eu preciso aprender cada dia mais, tem tantas coisas que estão roubando o nosso tempo, tantas coisas que nos tiram atenção, um programa de TV, uma série, um lazer, uma viagem, tudo isso é muito bom, mas nos rouba, dependendo da forma como nós colocamos em nossa vida, isso nos rouba, isso nos rouba algo precioso que é a presença de Deus, isso nos rouba algo precioso que é buscar o Senhor, está na presença dEle, isso sim é nobre e é o que Lídia fez, ela buscou o Senhor, ela estava lá na beira daquele rio buscando o Senhor. Lídia era uma mulher operosa, você sabe o que é uma mulher operosa? É uma mulher esforçada, ela não ficava de braços cruzados esperando as coisas acontecerem, ela corria atrás, ela buscava, ela dava seu jeito, ela sustentava a família, quantas de vocês também não são assim? guerreiras, trabalhadoras, acredito que muitas, quantas aqui não saem de casa cedo para buscar o sustento para sua família? Lídia também era assim, mas ela continuava buscando o Senhor, ela tinha uma vida em Cristo, então essas não podem ser as nossas desculpas, a nossa vida corrida, o trabalho que nós temos que é muito bom, que nos toma oito horas por dia, não pode ser a nossa desculpa, porque esse trabalho foi dado por Deus, e antes de todas as coisas nós precisamos consagrar a nossa vida a Ele. Isso nos mostra que nós mulheres podemos trabalhar fora, nós podemos correr atrás dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, nós podemos trabalhar na igreja, nós podemos se encaixar no mercado de trabalho, nós podemos sim, nós podemos ser nossa vida profissional ativa, mas sempre encontrando o tempo de Deus, sempre encontrando o tempo para Ele, sempre nos colocando Ele em prioridade. O que nos falta é entender que tudo que nós temos, tudo que, onde nós chegamos, aonde nós vamos, é o Senhor que nos coloca. Esse tempo do trabalho, esse tempo que nós temos lá fora, o nosso tempo de viajar, ele não pode ser maior do que o nosso tempo com Deus, porque o mesmo Deus que permite que a gente tenha, Ele nos permite que a gente passe pelo vale. O mesmo Deus que dá, Ele permite que você não tenha. E talvez, muitas vezes, porque nós invertemos os lugares, muitas vezes nós invertemos a prioridade. Qual a prioridade da sua vida? O que tem sido a sua vida em Deus? Onde você tem colocado Ele? Lídia era uma mulher diferenciada, para aquela época, então, ela devia ser uma mulher diferente, que se destacava entre outras. Provavelmente, Lídia devia ter uma família formada de parentes, e até mesmo de servos, porque ela possuía um negócio muito grande. Ela possuía um negócio que gerava muito trabalho, e isso não era comum para aquela época. Lídia foi a primeira pessoa da comunidade de Filipos que aceitou a mensagem de Evangelho anunciada por Paulo, e que se batizou, e aceitou a salvação dada por Jesus Cristo. E não só ela, o texto fala que não só ela, mas toda a sua casa. E quando há essa referência de toda a sua casa em uma personagem, há uma abrangência. Não só a nossa casa, mas tudo que está ao nosso redor. Lídia levou a salvação para toda a sua casa, quer dizer que ela levou a salvação, Jesus Cristo, para todos que estavam ao seu redor. Você tem sido diferente do que você costuma ser na sua casa, no seu meio, onde Deus tem te colocado? Ou você tem sido aquela que tem vindo ao culto, tem vindo à igreja para olhar para o lado, tem vindo para criticar, tem vindo para buscar, conhecer coisas que não vêm de Deus? O que você tem feito com o tempo que Deus tem te proporcionado? Ou você tem sido luz onde você chega? Onde você coloca os seus pés, a luz de Deus chega? Lídia resolveu ser a luz do Senhor, e onde ela colocava a planta dos seus pés, Deus chegava. Onde ela chegava, a conversão do Senhor chegava. Deus nos fez como luz, não aceite, não deixe que nada te apague, pois não foi para isso que o nosso Pai nos criou. Mas aonde a planta dos nossos pés chegarem, a presença de Deus precisa chegar, amém? Lídia era influenciadora. Como algumas dizem por aqui, lembrei até da Aurora nessa hora, ela seria uma personal influência do reino. Onde ela chegava, ela influenciava. E aqui eu chego em um ponto, o mais importante da minha visão desse texto da vida dessa mulher. Quem ela foi para o reino e quem ela foi para a sua casa? Quem ela foi para os seus? Quem ela foi para os que estavam próximos? Aquele que Deus colocou no caminho dela? Quem Lídia foi para eles? Irmãs, como está o seu círculo de convivência? Como você tem se comportado perto daqueles que Deus tem colocado do seu lado? Você tem influenciado essas pessoas ou você tem sido influenciada? Lídia, antes de se batizar, ela era de um grupo chamado Tementes a Deus. Ou seja, ela era piedosa. Ela venerava o nosso Deus como o único e verdadeiro Deus. E você, como tem colocado o Senhor na sua casa, na sua vida, nas suas amizades? Ele tem sido o centro, sabe, irmãs? Assim como Lídia, um dia Jesus mudou a minha história. Eu deixei de ser vítima para ser coautora, porque o autor é Ele. Mas eu não vou falar sobre isso, porque o testemunho hoje foi da Ana. Eu vou pregar. Mas um dia eu consegui inverter e deixei de ser vítima para ser coautora de uma história que Ele tinha escrito para mim. Mas não só da minha história. Eu não mudei só a minha história. Mas mudei da minha família. Pois hoje quase todos, quase todos, em breve será todos, servem a esse Deus perfeito e maravilhoso que nós servimos. E sabe, não é só sobre a minha família que importa hoje. através de uma visão de Deus para essa igreja, eu e você, nós temos influenciado, temos tido a oportunidade de ser vida em outras casas, em outras famílias. Através do ministério que o Senhor tem descolocado, através do que Ele tem feito, você pode influenciar. A nossa igreja é tão rica nisso. Ela nos propicia tantos ambientes onde a gente pode influenciar o outro. E muitas vezes a gente está paralisado em coisas, dos nossos problemas, coisas tão pequenas. Às vezes a gente não passa por um terço do que foi falado aqui hoje e a gente já se derruba, a gente já cai no chão e a gente já se acha que não vai conseguir, que não vai conseguir andar. Que fé pequena que nós temos. E Deus tem nos dado tantas oportunidades de a gente ser diferente. Tantas oportunidades. Aqui então, na nossa igreja, a gente pode falar de boca cheia quantas oportunidades nós temos de influenciar, de ser diferente, de fazer a diferença. E como a irmã falou, eu gostei muito daquela irmã que falou na semana passada, ela falou que, como você tem sido vista por Deus, como você acha que Deus te vê como filha, né? E ela falou o quê? Que ela é filha mimada, eu gostei tanto daquilo, eu gostei tanto daquilo, aquilo ficou dentro de mim. Eu falei, é isso? Nós somos filha mimada, mimada do Senhor. Quantas coisas Ele tem feito para a sua vida? Se você parar um pouco e deixar os seus problemas de lado e começar a pensar nas dádivas, começar a pensar em quanta saúde você tem, em pensar que você não passou por um problema como o de hoje. Se você começar a pensar nisso, você vai ver que Ele é um Deus que te mima. É um Deus de mimo. e é assim que nós devemos ver o nosso Pai, esse Pai amoroso que cuida da gente, que mima a gente. Mas esse mesmo Pai, Ele nos cobra uma postura, uma postura de filha. Sim, uma postura de serva, para que sim, quando a gente tiver essa postura, Ele venha com poder e glória e derrame sobre a nossa vida. Para sim, quando Ele vê que você está rendida a Ele, quando Ele vê que a sua vida tem um propósito nele, Ele vem e derrama sobre a sua vida o poder dEle. Você quer ser empoderada pelo Espírito Santo? Você quer ser mais empoderada pelo Espírito Santo? Deixa Ele ser Deus na sua vida. Deixa Ele ser Ele. Sai do centro. Sai do centro. Eu sei que não é fácil. Várias vezes eu estava lá no centro brigando com Ele, mas quando a gente sai do centro, aí sim as coisas começam a funcionar. Aí sim Ele começa a agir. Aí sim Ele começa a ser Deus. Ou melhor, Ele sempre foi Deus, mas você começa a enxergá-Lo como seu Deus. Você começa a enxergar como aquele que pode todas as coisas. Você pode influenciar começando dentro da sua casa. Aconteceu na minha vida, aconteceu com Lídia. Será que Lídia era diferente? Será que eu sou diferente? A resposta é não. A resposta é não. Simplesmente aceitamos viver o caminho da obediência e deixar o autor da história se realizar em nós. Essa é a diferença. A gente deixar de ser, de participar da cena principal e deixar Ele agir. Deixar o autor da vida se realizar em você. Ele tem prazer em se realizar em você. Ele tem prazer em ver você desfrutar do propósito que Ele tem para você. Propósito que Ele gerou ainda no ventre da sua mãe. Não há nada novo na nossa vida. Foi tudo gerado no ventre da nossa mãe. E é por isso que Ele te trouxe aqui hoje. Porque Ele quer fazer em você. Ele quer mudar a sua história. Ele quer fazer você viver um propósito nele. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei da sua vida. Algumas mulheres até vieram aqui na frente hoje e colocaram diante desse altar a sua dor. Colocaram diante desse altar o que estão passando. A grande maioria não vem. A gente às vezes fica com vergonha. Eu não sei o que você tem passado. Mas eu sei que assim como Deus fez na vida daquela mulher. Como assim Deus fez na vida da Ana. Assim como Deus fez naquele monte de mulher que apareceu os nomes aqui. Ele quer fazer na nossa. A diferença não está num Deus que faz. A diferença está em quem quer receber. A diferença está em quanto nós estamos preparados para receber a sua bênção. Só que às vezes a gente está preocupado. Está preocupado com a nossa dor e a gente fica murmurando, murmurando, murmurando. E a gente gasta tempo perguntando, murmurando o porquê, pra quê, porquê comigo. Ao invés de gastarmos tempo glorificando a Ele. Porque se a gente ainda está ali caminhando com aquela dor é porque Ele tem nos sustentado, porque senão Ele já tinha te levado. Se você ainda está caminhando com dor é porque Ele tem te sustentado. Não existe outra forma. Não existe outra forma de estarmos aqui. e é o nosso Deus que nos sustenta. Então ao invés de a gente murmurar a gente precisa agradecer mais. Ele nos chama para ser mulheres empoderadas. Mulheres empoderadas clamam mais e choram menos. Clamam mais e choram menos. Não é que não devam chorar não. Tem que chorar sim. Mas não pode ser uma vida de choro? Tem horas para chorar. Nossa irmã falou aqui, ela contou. Ela sabe quantas vezes ela chorou. Aliás, a tua história foi ótima, né? Está me dando introdução para tudo. Você está vendo, né? Maravilha. Quantas vezes ela chorou? Quantas vezes agora mulheres empoderadas elas clamam mais ao Senhor. Elas clamam mais. Ainda que as lágrimas desçam elas clamam ao Senhor. As nossas lágrimas vão acabar irrigando os nossos problemas. Derrama ela ao Senhor. Derrama as suas lágrimas ao Senhor. Mas clame a Ele para que Ele mude a sua história. Para que Ele te abra os olhos. Para que você seja vencedora. Para que você seja essa mulher que você deseja ser, que está dentro de você. Mas algo te impede. Todas nós somos essa mulher vencedora. Todas nós somos a filha do Rei Altíssimo. Ele não ama mais a Ana do que ama você, do que ama a mim. A diferença é o quanto nós estamos deixando ser amada por Ele. A diferença é o quanto nós temos nos colocado aos pés dEle. Quanto nós temos agradecido a Ele pela nossa vida. ou as nossas orações são sempre cheias de murmuração. As nossas orações são sempre cheias de ai, eu não tenho, eu não posso. De novo. Ai, irmãs. Lídia devia ter problemas. Você acha que Lídia não tinha problema? Não é por falta de problemas, não. Porque todas nós temos uma luta. Mas a nossa parte é fazer o possível e deixar o impossível para Deus. Deixar o impossível para aquele que sabe lidar. Agora, qual é o possível? Você tem feito o possível na sua vida? E dado espaço para Ele ser o Deus do impossível? A sua luta está nas mãos dEle. Você tem colocado as suas lutas as suas angústias na mão daquele que pode resolver? Ou você só tem dividido com pessoas que vão só te ouvir só te ouvir e ainda te deixar mais angustiada? Ou você tem procurado ouvir pessoas que te inspiram pessoas que passaram por problemas similares pessoas que viveram uma vida de vitória pessoas que sim como nós que passamos por problemas mas que venceram porque creram que Deus é o Deus poderoso para fazer infinitamente mais? Aonde você tem derramado as suas lágrimas? No ombro de quem não quer te ouvir? Ou você tem se ajoelhado no seu quarto e chorado para o seu paizinho querido? Você tem clamado para Ele para que Ele venha como algo sobrenatural e te faça ver o que seus olhos ainda não conseguem? Lídia tinha problemas Lídia tinha suas lutas provavelmente ela era uma mulher sozinha o texto não fala de marido ou ela sozinha ou ela era viúva enfim o texto não fala de uma companhia o texto nos leva a pensar que era tudo com ela será que ela não se sentia cansada? Será que Lídia não se sentia sobrecarregada? mas a diferença dessas mulheres a diferença de uma mulher como Lídia para muitas de nós e eu me incluo nisso é a prioridade que não está no lugar certo é a prioridade problemas lutas nós temos Lídia tinha mas a prioridade dela era buscar a Deus a prioridade dela é estar na casa do Senhor na presença do Senhor a casa do Senhor é a presença do Senhor não é o templo enquanto ela estava ali reunida com aquelas mulheres ela estava desfrutando da presença do Senhor qual tem sido a sua prioridade? a sua prioridade é buscar o Senhor buscar a sua presença quando nós colocamos Deus no lugar certo em nossas vidas ainda que as lutas venham Ele está conosco ainda que as lutas venham Ele não nos deixa cair mulheres empoderadas pelo Espírito olham para a frente não para o lado mulheres empoderadas pelo Espírito caminham de pé e não rastejam a gente não precisa rastejar o nosso Deus já pagou o que tinha que pagar agora é hora de a gente levantar e acreditar que Ele é vivo Ele vive em nós e Ele pode fazer além das suas forças esse é o nosso Deus mulheres empoderadas bebem da fonte e não se conformam com migalhas o que nós temos visto a mulher se conformando com migalhas com qualquer coisa não Ele não nos fez para isso Ele nos deu a fonte de água viva é nessa fonte que nós devemos beber nós devemos beber nós devemos nos afogar dessa fonte estarmos imergidas nela isso é ser uma mulher empoderada não é isso que estão falando na internet não isso que a Mari estava falando do que? esquece isso mulher empoderada é uma mulher que vive cheia do Espírito Santo é uma mulher que ainda nas suas lutas ela sabe que Deus está com ela mulher empoderada não é aquela que não sofre não ela sofre ela chora mas ela não cai e ainda que cai ela se levanta é aquela que sabe que ele está dormindo no barco mas que na hora certa ele vem acalma o mar isso é uma mulher empoderada é uma mulher que crê é uma mulher que luta que mulher é você que mulher tem sido você que mulher tem sido você em meio as suas lutas em meio a guerra que você está enfrentando em meio a dor que você está enfrentando ei ele já te fez empoderada ele já te fez mais que vencedora a palavra diz que você pode fazer mais infinitamente mais do que ele fez e o que nos falta e o que nos falta é crer que nós podemos é crer que está sobre nós esse poder crer que ele deixou sobre nós o seu espírito e esse espírito vivifica em nós a gente precisa crer irmãs o Deus de Lídia é o mesmo Deus da nossa vida no versículo 14 diz que ele abriu o coração de Lídia para que ela entendesse a mensagem Deus quer fazer o mesmo com você ele quer abrir o seu coração para que você entenda a mensagem será que já não parou um Paulo do seu lado e você não entendeu e você não viu e não percebeu que era um um servo do Senhor alguém queria te direcionar por um propósito maior mas a gente está tão preocupado com os nossos problemas que as pessoas vêm passam e a gente nem percebe quantos Paulo já pararam do nosso lado para trazer uma mensagem de Deus e a gente preocupado com os nossos problemas que são tão pequenos perto de um Deus tão grande a gente não percebe a gente deixa passar Deus quer fazer com você o que ele fez na vida de Lídia e o que ele fez na vida de Lídia ele fez ela ser uma mulher cheia da presença dele ele fez ela ser uma mulher cheia de temor uma mulher agraciada uma mulher com três versículos na Bíblia ela consegue mudar a vida de tantas pessoas não tem livros falando sobre ela sequer um capítulo inteiro são três versículos falando dela são três versículos ricos que a gente pode se debruçar e a gente vai ouvir tantos propósitos ali tanta sabedoria tantos ensinamentos eu fico encantado como três versículos mexem tanto com a nossa vida sabe por que muitas vezes nos deparamos com histórias na Bíblia de experiências que homens e mulheres tiveram e aí vem no nosso coração por que isso não acontece comigo quem já sentiu isso só eu só eu só eu que ah bem pensei que era só eu que as vezes olha assim e fala oh senhor por que isso não é derramado em mim são são toda ali pode vir um pouquinho para mim não a Mari sabe eu tenho problemas sérios com ela porque ela prega e canta e a outra veio aqui também cantou eu falei Jesus a outra também minha discipuladora ali canta e prega eu falei gente eu não canto eu queria tanto cantar um pedacinho da música eu falei Mari canta no final para mim que eu não canto e eu fico encantada e a gente as vezes olha para histórias de outras pessoas na bíblia estou falando de bíblia de experiências e a gente fala por que não comigo por que isso não acontece comigo sabe o que eu penso talvez porque a gente não faz como eles fizeram talvez porque a gente queira mas não paga o preço que eles pagaram talvez porque sábado ao invés de a gente vir na Ananóbrica é sábado vou fazer logo propaganda dia 30 num sábado ao invés de a gente vir para Ananóbrica a gente vai passear porque é minha folga aliás trabalhei de segunda a sexta mas não foi isso que Lídia fez era sábado essa mulher era empreendedora essa mulher era ocupada e ainda assim num sábado ela estava lá em oração com as outras mulheres e aí a gente quer ser mulheres empoderadas mas o que que a gente tem feito para isso a gente quer provar da cura do senhor mas o que que a gente tem feito para isso a gente quer provar das suas maravilhas mas o que que a gente tem feito para isso o quanto nós temos buscado o quanto nós temos olhado para o outro ao invés de olhar para nós mesmo salmo 126 6 fala que na mesma estrada que estamos caminhando e deixando nossas lágrimas nós voltaremos com fechos de alegria mas para isso irmãs é preciso caminhar a mesma estrada que você for em que suas lágrimas vão caindo é a mesma estrada que você vai voltar com fechos de alegria isso é uma promessa do senhor e você receba isso só que tem um tem uma coisa entre a caminhada entre receber é a caminhada você tem caminhado ou você tem parado sabe o que nos afasta da promessa a bíblia é repleta de promessas para nós mais de 7 mil sabe o que que nos afasta o caminho até lá é o caminho até lá que muitas de nós não queremos percorrer a gente recebe um diagnóstico e a primeira coisa que a gente quer é a cura a gente não quer passar pelo caminho quer a cura de prontidão recebi hoje fui para o quarto orei senhor derrama não é assim que a gente ora quantas oram quantas oram falando senhor eu sei que a luta vai ser grande a caminhada é árdua mas eu estou disposta a passar porque eu sei que eu vou chegar e na mesma estrada eu vou voltar com fechos de alegria o senhor te trouxe aqui para isso o senhor te trouxe aqui hoje para derramar sobre a sua vida algo que talvez hoje você não consiga enxergar talvez você não consiga ver o quão poderosa o quão empoderada você já está do espírito santo o quanto vencedora você já é todas nós todas nós podemos temos a capacidade em cristo de vencer os nossos problemas os nossos obstáculos seja qual for o problema que te trouxe até aqui ou melhor seja o que for que te trouxe até aqui graças a Deus pode não ser nenhum problema você veio simplesmente porque você ama estar na casa do senhor porque você ama ouvir a sua palavra ou você veio porque sabia que ia ter um testemunho lindo ou você veio para ouvir a palavra de seja o que for que te trouxe até aqui o senhor ele tem um plano na sua vida o senhor ele tem um plano na sua história o senhor ele te criou ainda no ventre da sua mãe para você fazer coisas maravilhosas nele ele te trouxe aqui hoje porque ele tem a cura para derramar sobre a sua vida é o mesmo Deus é o mesmo Deus de Maria é o mesmo Deus de Lídia é o mesmo Deus de Estéria é o mesmo Deus de Ana é o mesmo Deus de Aline é o Deus da sua vida e ele te ama e ele quer fazer você crescer nele ele é o seu paizinho querido assuma o seu lugar de filha mimada filha amada não acha que você é só uma não acha que você esse louvor é maravilhoso esse louvor ele não tem muito a ver com a minha pregação de hoje mas quando eu estava ouvindo ele hoje eu falei para Mário eu comecei a chorar comecei a derramar e o Senhor falou que ele tinha algo falar nesse louvor com vocês e depois ouvindo a Ana faz tudo conexão com esse louvor ainda que vier noites traçoeiras ele é o autor da fé do princípio ao fim para todos seus problemas eu queria nessa hora eu queria cantar que nem a Mário olha como é ficar bonito tá vendo gente mas não dá então tem que pregar se a cruz pesada for Cristo estará contigo C abi do que ia não é não é fã fez